Amanhã eu vou parar, eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Só que não, hein? Só quero uma setinha, a galera me chama Tenho dois apelidos, bingo, só é de plano Casamento batizado, formato de aniversário E a festa de bebê, tô pronto pra beber Mas eu sei que faz mal, esse dia eu vou parar Só mais dois de amanhã, não dá, não dá, não dá Mas eu sei que faz mal, esse dia eu vou parar Só mais dois de amanhã, não dá, não dá, não dá Já fiz uma promessa, o Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu já fiz uma promessa, o Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Só quero uma pecinha, e a galera me chama Tenho dois apelidos, e vou sapé de cama Casamento, batizado, formato de aniversário E a peça de bebê, ou copa pra beber Mas eu sei que faz mal, esse dia eu vou parar Só mais hoje e amanhã, não dá, não dá, não dá Mas eu sei que faz mal, esse dia eu vou parar Só mais hoje e amanhã, não dá, não dá, não dá Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar